O último dos elementos destacados no instrumento de trabalho da próxima Assembleia Sinodal, que já está chegando, são os lugares da sinodalidade, onde toma forma, onde vai se formando essa Igreja Sinodal. Já foi destacada a importância de perceber as diferenças socioculturais, as diferenças históricas e de ambiente de cada Igreja, e dentro de cada Igreja, cada Diocese, dos grupamentos humanos, das paróquias, das pequenas comunidades, das várias associações, enfim, a variedade que existe na composição da Igreja. Então, a primeira coisa que o instrumento de trabalho aí destaca, o primeiro elemento, são igrejas particulares. As Dioceses, fundamentalmente, prelazias, são lugares de comunhão onde os vários organismos, as várias associações, os vários grupos, com carismas e histórias diferentes, vivem concretamente a comunhão. Não se pode imaginar que está em comunhão com o Papa, saltando por cima da Igreja que existe localmente. Não há comunhão universal com a Igreja, sem a comunhão local. É assim que acontece. Então, a Igreja particular, com sua história, seu projeto pastoral, seu Bispo. Pois, num nível intermédio entre igrejas, na proximidade das Dioceses, aqui no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com seus regionais, os bispos compartilhando suas experiências e, a partir daí, ajudando suas igrejas a caminharem decididamente. E, por fim, o papel do Papa. O papel do Papa para garantir a comunhão na fé e na caridade, como desde antigamente se fala. Cabe a ele o discernimento final e a palavra final. Comunhão com o Papa, uma comunhão de fé e de amor fundamental para uma Igreja Sinodal.